Ela quer fluxo de favela, ela quer Mandela Ela quer fluxo de favela, ela quer montela É papapá, é papapá na bunda dela Papapá, é papapá na bunda dela O desafio foi lançado, vem jogar bunda pro alto É papapá, é papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo Desafio foi lançado, vem jogar bunda pro alto É papapá, é papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo Julio Azevedo, peita fio, mais um Mandelão Toma, 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 toma da nada Ela quer fluxo de favela Ela quer mandela, ela quer fluxo de favela Ela quer fluxo de favela Ela quer Mandela, ela quer fluxo de favela Ela quer fluxo de favela Ela quer mandela, ela quer fluxo de favela Ela quer Mandela, é papapá É papapá na bunda dela Papapá, é papapá na bunda dela O desafio foi lançado, vem jogar bunda pro alto É papapá, é papapá nesse teu rabo Desafio foi lançado, vem joga a bunda pro alto É papapá, é papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo É papapá nesse teu rabo É papapá É papapá Se inscreva no canal.